Hoje é o dia da alegria, caia na folia Que a festa é pra você, aqui na Just TV Amor, é o grito de carnaval Hoje é o dia da alegria Coração, tu és a minha própria vida Choro, ao ver chegar e tremular Meu pavilhão, em meu império sacudindo a multidão Lá vem o tigre, ou das garras da avenida Abram alas, casa verde, doce manto Meu encanto, sua coroa Luz que remunha da passarela Abram alas, casa verde, doce manto Meu encanto, sua coroa Luz que remunha da passarela Mas eu disse nasceu, nasceu O grande amor enfim resplandeceu De azul e branco está meu coração Tu és a minha própria vida Choro, ao ver chegar e tremular Meu pavilhão, em meu império sacudindo a multidão Lá vem o tigre, ou das garras da avenida Abram alas, casa verde, doce manto Meu encanto, sua coroa Lá vem o tigre, ou das garras da avenida Lá vem o tigre, ou das garras da avenida Lá, 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 lá É isso aí Epa, lê, lê, programa Grito de Carnaval entrando no ar hoje com o Império de Casa Verde Esse programa onde você pode participar, mandar suas mensagens ao vivo Já tá aqui na minha mão, só mandar as mensagens que eu passo pro pessoal Boa noite, Tati Minerato Boa noite, Nil Fernandes Boa noite, Brasil Não deixe aqui de enviar suas perguntinhas pra gente É isso aí, vai enviando a perguntinha aí pra gente Quero agradecer a presença do Eduardo Moraes, que é presidente do Conselho Deliberativo da Império de Casa Verde. Obrigado pela presença, viu, no programa. E o nosso presidente, que não pôde estar aqui hoje presente, porque segunda-feira é a reunião da Liga. Mas está bem representado aí. Obrigado. Então, esse aqui é o pessoal da comissão de carnaval, o Fabinho, da nossa equipe de canto, nossas passistas, pessoal aí que dá uma força aí na ala musical, nosso casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. É um prazer estar no seu programa aqui. Quero pedir primeiro aqui as tigresas lindas, obrigado pela presença. Quero agradecer o Demis Melo, que faz parte da comissão de carnaval e vai contar um pouquinho pra gente sobre esse carnaval de 2012. Mais uma vez, a gente agradece a presença. Estamos aqui em nome do presidente Alexandre Furtado. Estamos aqui e se a gente puder responder, a gente vai responder com muita tranquilidade. O carnaval do Império já está a todo vapor. Opa! Quero agradecer também ao Carlinhos. Obrigado, Carlinhos. Muito agradeço o convite. Em nome da presidência da escola também, agradeço por mais esse espaço dedicado ao Sama, ao Carnaval e Império de Casa Verde. E ao Fabinho também. Valeu, Fabinho, pela presença. Valeu, obrigado. É um prazer mais uma vez estar aqui. Fabinho, Império de Casa Verde, peso ali. E esse casal maravilhoso aqui, foca o casal, né? Esse casal... Daqui a pouco eu tenho uma perguntinha pra vocês, já estou ansioso pra falar com vocês, que é o casal Nota Mil. Não é Nota 50, é Nota Mil, tá bom? Mas antes, tem um vídeo aí que a equipe do programa Grito de Carnaval fez pra homenagear o Império de Casa Verde, né? Que vai falar sobre a visão nesse carnaval de 2012. Solta aí o vídeo. Meu tio guerreiro, vai à luta, mostra as garras da avenida, espalha do alto astral. De azul e branco são o Império, pois o fruto dá raiz, dando um show no carnaval. Meia caçula, dá um show na passarela. Encanta a tele, faz o mundo te avalte. E pra quem diz que o samba não, frutificou, só tem raiz. Olha aí... É isso aí, vamos abrir os olhos, hein? Abrindo os olhos aí, não é, Tati? É, com certeza. Eu queria já abrir aqui o leque de perguntas, falando que em 2012, a Império de Casa Verde vem com um enredo Na ótica do meu império, foca você. Queria saber como foi a escolha desse enredo. Boa noite, Tati. Na verdade, logo nas primeiras reuniões, a diretoria se reuniu e, entre vários temas, escolhemos o tema da visão. Porque a visão é um sentido muito importante para o ser humano, né? 80% do que o ser humano aprende, ele aprende através da visão. Então, é um tema novo, um tema diferente, um desafio. A diretoria escolheu, foi muito bem acolhido pelo carnavalesco, pelo Roberto Zaniesto, que gostou do tema, já está desenvolvendo. Então, vamos aí com força total para esse carnaval aí, para a Avenida falar sobre a visão na sua amplitude. Legal, na sua amplitude, né? Porque muitas pessoas pensavam que o enredo da Império falaria sobre óculos e não sobre a visão, né? No geral. Então, aproveita e manda um recadinho para essas pessoas, né? Que acreditavam que iria abordar só sobre os óculos. Ah, o Império vai fazer só propaganda de óculos e tem uma grande rede de óculos e que o enredo inteiro só vai poder falar de óculos. Essa era a visão que as pessoas tinham da Império e vinha falar no carnaval de 2012. E não é. Não, é... Veja bem, Nil, não tem como falar da visão e não falar de óculos, né? Também, né? Lógico. Também, mas é a visão na amplitude. O óculos é um dos itens no qual a Império vai abordar na Avenida. E, assim, a Império não vem fazendo propaganda de nada, não. A Império vem fazendo propaganda do carnaval, da estrutura da escola, do desenvolvimento da escola na Avenida. Então, a Império vem para brigar pelo título, para fazer um carnaval bonito na Avenida. Maravilha. Tem outra polêmica, né? Daquelas famosas. Daqui a pouquinho você faz essa pergunta. Ok, ok. Porque eu quero falar com esse casal agora. Até passa o microfone aqui para eles, né? Que eu queria falar sobre... A Império de Casa Verde é uma escola que investe muito em fantasia. Principalmente fantasia de casal de mestre sala e porta-bandeira. E aí tem aquele problema. Investimento em fantasia de casal de mestre sala e porta-bandeira é o quê? É pedra, pedraria, aramagem, daí vai fazão. Tudo isso pode deixar a fantasia pesada. Vocês têm problema com peso de fantasia? Boa noite, Neu. Boa noite, internautas. Boa noite, Tati. Boa noite. Boa noite, comunidade imperiana e todos os internautas. É peso? Acredito que não. Porque o importante para nós também é manter uma estrutura, né? Condicionamento físico. Então a gente faz um trabalho não só de muito ensaio, muita disciplina. E a gente faz a parte de um condicionamento físico porque não tem jeito. Quantas vezes de mestre sala e porta-bandeira exigem sempre um pouco mais. E se tratando da minha parte como mestre sala, embora o volume sempre é na porta-bandeira, dobra porque eu tenho que exercitar movimentos maiores, né? Sempre voltados a ela. Já no caso da porta-bandeira, Lays, eu vou poder explicar um pouquinho mais. Fala pra gente, Lays. Porque todo mundo fala, né? Eu conheço, eu tenho uma amiga porta-bandeira que ela reclama demais. Ah, porque minha fantasia é pesada. Aí eu falo, mas é assim, você quer sair bonita e sem peso. Às vezes você vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Ensaiar um pouquinho mais de peso pra poder sair bela na avenida. Porque se tirar tudo também, você acha que dá pra fazer uma fantasia tão bonita quanto, Lays? Então, reiterando o que o João falou, realmente, o peso existe, não tem como negar. E também, com tanto material que é utilizado, como não vai ficar pesado? Então, já que escolheu ser porta-bandeira, tem que estar adaptada ao peso, fazendo um condicionamento físico, uma academia, uma boa alimentação, e aí leva o carnaval numa boa. Pesado, vai continuar, não vai mudar. Mas, trabalha sempre o mesmo. Fazendo com amor, o peso fica pra depois. Fica lá pro discílio das campeãs, que é isso que você consegue sentir. É verdade. Mas a Império de Casa Verde faz uma fantasia de casal mais bonita que a outra. É cada ano se supera na beleza dessas fantasias, né? Fala um pouquinho pra gente. Bom, na verdade, a Império, já há alguns anos, ela mudou, quando ela veio pro Grupo Especial, ela mudou a história do Carnaval de São Paulo, com fantasias e com alegorias. Então, as fantasias do Império, aliás, o Carnaval de São Paulo, ele mudou, ele cresceu muito. Então, todas as fantasias de todos os casais, elas têm um certo peso. E os casais se preparam pra isso, mas é diferente do Império de Casa Verde. O Império realmente investe, não só na fantasia dos casais, mas como na fantasia da escola inteira. Até a gente escuta muita brincadeira de falarem que as nossas fantasias de ala são fantasias de destaque. Porque a Império realmente investe em fantasia. E aí, as outras escolas também, as co-irmãs também estão investindo, mas a Império de Casa Verde já tem um padrão de qualidade, e esse padrão vai ser mantido e vai ser levado cada vez mais pra avenida. E a fantasia de ala são luxuosíssimas, e sem contar que é distribuído gratuitamente pra comunidade. Foi no ensaio, provou que sabe cantar o samba e que vai dar o sangue lá na avenida, ganhou a fantasia. Eu acho isso muito bacana. E este ano vai ser do mesmo formato, a diretoria vem cada vez investindo mais na comunidade. A nossa escola é uma escola voltada pra comunidade. As pessoas, às vezes, do carnaval acham que a Império não tem comunidade, mas é só ir na quadra do Império que vai verificar outra coisa. É só ver a hora que começa a cantar a exaltação lá pra ver. A Império tem comunidade, a Império vai vir este ano melhor do que em todos os outros anos. Talvez, nós já estamos na Império, essa equipe aqui já está na Império há oito anos, e a gente tem certeza que nós nunca vimos um carnaval tão bonito quanto o carnaval que a Império está fazendo este ano. Então, preparem-se. A Império não vai vir de brincadeira. O tigre está com as garras bem afiadas. É isso aí, a gente é curiosíssimo, né, Tati? É, a Devin já está avisando aqui. Eu queria saber de uma polêmica envolvendo o nome da Império de Casa Verde. É verdade que a Madonna e a Lady Gaga participarão do desfile da Império de Casa Verde em 2012? Olha, a gente pretende fazer bastante surpresa em 2012. Então... Está dentro da surpresa! Ah, conta, deixa no ar! Já começou a rolar por aí que Madonna e Lady Gaga vão fazer parte do desfile da Império. Deixa no ar, porque a gente vai vir com bastante surpresa. E a gente não pode estar abrindo agora aqui para vocês, mas vai ter bastante coisa legal, bastante novidade, entendeu? Como o James mesmo falou aí, a gente pretende fazer um desfile para a escola como se fosse um divisor de águas, entendeu? Então a gente vai buscar um desfile diferente este ano. Tanto na parte da evolução, de alegoria, de fantasias, de tudo. E algumas novidades também que estarão durante o desfile. A gente não pode falar o que é, mas é bom o pessoal ficar de olho e conferir, né? Maravilha. Vamos ver o que acontece. Ô, Obama também! Vai vir todo mundo, vai ser um... Segredos da Império aí guardado as sete chaves. Não querem revelar nada aqui para a gente. Maravilha, mas a gente já sabe que vai ser um grande carnaval, como todos os anos a Império vem arrasando aí. Com certeza. Bom, vamos botar a samba na conversa um pouquinho? Vamos botar as tigresas para sambar? Mulheres altas, né? Na Império de Casa Verde. Linda! Quanto você tem de altura? Um metro e setenta e oito. Olha só o tamanho da mulher. É mulher que não acaba mais. Vamos apresentar as meninas. Vai lá, Tati. Vai até lá conversar um pouquinho com as meninas. Fique à vontade. Quatro nomes. Teba. Aline. Carol. Uma mais linda que a outra, né, Aline Fernandes? Mulheres lindas aí na Império de Casa Verde. Então vamos botar elas para sambar? Está bem representado, Império. Demais. Por demais. Bota a samba aí para a gente. Vamos relembrar aí um dos títulos da escola. Amanheceu, desperta amor, é um novo dia. E com o sol vem meu império, nesse sagrado paraíso da alegria. Amanheceu, amanheceu. Desperta amor, é um novo dia. E com o sol vem meu império, nesse sagrado paraíso da alegria. Desbravando, desbravando o continente. Voando numa nave espacial, desde o fim do então primeiro mundo. O medo do futuro é universal. É nova era, o ser humano se transforma em munição. Parece até que é brincadeira, tudo por um pedacinho assim. De chão, vaca louca, adoidado, até franco tá gripado. Veja só que ironia, o alerta é geral. Bate, fonte, bateria, eu quero carnaval. Sou mais você, Brasil. Ó pátria mãe, gentil. Esculturada por nosso senhor. Terra do samba e do amor. Sou mais você, Brasil. Ó pátria mãe, gentil. Esculturada por nosso senhor. Terra do samba e do... Oi, é lindo. É lindo ver o povo brasileiro. Otimista e guerreiro. Nunca perde a esperança. Sempre se virando como pode. Quem não pode se sacode em busca do seu ideal. E por falar em sonhos e conquistas, Eis um nobre idealista. Revolucionário e ver quanta saudade, saudade. Vai te encontrar o infinito. Desse imenso azul e branco, Que hoje serve de banco. A esse ser iluminado, Que ao lado de Deus, Se faz presente na avenida. Eterna estrela dos meus carnavais. Valeu, amanheceu, amanheceu. Desperta amor, é um novo dia. E com o sol vem meu império, Esse sagrado paraíso da alegria. Amanheceu, amanheceu. Desperta amor, é um novo dia. E com o sol vem meu império, Esse sagrado paraíso da alegria. É isso aí. O de bola, império de casa verde no programa Grito de Carnaval. Samba campeão, né? Opa! Agora eu queria saber como é que estão andando as eliminatórias do samba. Aproveita e já dá a agenda da final do Samba em Redo, O pessoal comparecer. Olha, nossas eliminatórias estão correndo super bem. Ótimos sambas, a disputa está bem equilibrada. Ainda temos muita coisa para acontecer. Temos mais duas semanas. Temos esse próximo sábado agora. Depois a nossa final é no dia 20. Todos estão convidados, vocês que quiserem participar. O internal também que tiver interesse de conhecer a nossa quadra, Conhecer a nossa família, o nosso trabalho. O pessoal chega lá, a entrada franca, a partir das 21h30. Pode chegar lá aqui, vai ser bem legal. O Império de Casa Verde esquentou aqui, já estou suando aqui. Olha, estava vendo aqui, esse é o quarto ano que a Império está fazendo uma eliminatória de samba em Redo. Algum tempo atrás a Império não fazia. Selecionavam os CDs dos compositores e aí decidiam qual era o melhor samba. E por que decidiu mudar e voltar a fazer as eliminatórias? Veja, Daniel, a eliminatória do Samba em Redo não tem dúvida que ela gera um custo para a escola, ela gera um trabalho para a escola, mas é a exaltação da democracia. É a oportunidade da comunidade, até de compositores que não fazem parte da nossa comunidade, apresentar o seu trabalho e escolher o melhor samba. Então, nós começamos a trabalhar cedo esse ano, justamente para conseguir fazer essa festa da democracia, essa festa do samba. Queria até aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a todos os compositores que apresentaram seus trabalhos na Império de Casa Verde. Infelizmente, só pode escolher um único samba, mas todos os trabalhos estavam louváveis. Agora, nós estamos com seis sambas aí na eliminatória, já na semifinal, trabalhos belíssimos. E eu tenho o dó dos colegas que foram escolhidos para serem jurados aí, porque é uma árdua missão aqui. Vemmes, Carlinhos, é uma árdua missão tirar um samba, um trabalho. E a receptividade da quadra conta muito? Eles são jurados? São, são. Conta muito na hora da decisão? É claro que às vezes a comunidade quer um samba e esse samba, algumas coisas acabam fugindo um pouco, né? Aí não dá para levar em consideração. Mas a comunidade, vocês consideram muito o calor da comunidade na hora da passagem do samba? Nil, na verdade, quem escolhe o samba é a comunidade. Porque a presença da comunidade, a comunidade gostar do samba, abraçar o samba é fundamental. É o primeiro passo para o carnaval dar certo. Porque a gente que já está no carnaval há algum tempo, sabe que muitas vezes a diretoria escolhe o samba, que não é o samba que a comunidade quer e isso acaba dando um certo problema na avenida. Não é o caso do império. O império, as iluminatórias que foram feitas, os sambas sempre foram escolhidos, os sambas que a comunidade gosta. É claro que tem uma parte técnica nisso também. Porque não adianta a comunidade gostar e o samba está fora do enredo. Quer dizer, tem que conciliar o samba, um samba de boa qualidade, com o que o carnavalesco está pensando em termos de carnaval. Isso, graças a Deus, na império, tem acontecido. E esse ano não é diferente. Nós temos seis obras que estão nas semifinais, na semifinal, e as seis obras estão adequadas para o carnaval. As seis obras, se hoje fosse o decílio, nós teríamos trabalho para escolher, porque as seis obras são de boa qualidade, como o doutor Eduardo aqui colocou, o diretor da escola aqui colocou, e são seis obras bastante adequadas. Mas, infelizmente, só vai um para a final. Aí, a final, só dia 20, nós vamos saber qual é o samba escolhido, mas com participação total da comunidade. A Império reformulou a sua diretoria, estão com novos dirigentes. A gente queria saber se podemos esperar novas visões para o carnaval. Na verdade, essa nova visão que você está falando, ela já está acontecendo desde o momento que acabou o carnaval passado. A gente está trabalhando muito mesmo, desde quando acabou a apuração. E estamos com a escola bastante coisa adiantada já. Como vou te explicar? Tem muita coisa na escola que a gente já mudou. Inclusive, eu queria até dizer para todo mundo aqui que muitas vezes as pessoas reclamavam do horário do Império, que acabava muito tarde. Uma das coisas que a gente fez foi cumprir o horário. Então, a comunidade está sentindo, é uma das mudanças que a comunidade está sentindo. Está chegando junto com a gente, está abraçando essa ideia, está chegando no horário. Os ensaios estão acabando, as iluminatórias estão acabando mais cedo. Então, dá para todo mundo poder curtir. Então, essa nova visão já está abrangendo muita coisa dentro da escola. Tem muita coisa que a gente, infelizmente, aqui não pode estar falando. Mas, é... Porque o segredo é a alma do negócio. É isso mesmo. Exatamente. Então, mas as mudanças estão acontecendo mesmo. Já aconteceram bastante coisas. Estão caminhando para acontecer mais coisas até o carnaval. Maravilha. Vamos esperar um carnaval grandioso, né? Império. Falar em grandiosidade é falar de Império de Casa Verde. Esse casal, que está aí, esse vai ser o primeiro ano como Império de Casa Verde. Como que está o clima lá agora, né? Da outra vez que vocês tinham vindo no programa, a gente só anunciou aqui, mas vocês ainda não tinham feito ensaio, participado de iluminatórias. Como que está essa receptividade pela quadra da Império, professora? Bom, a comunidade nos recebeu de braços, pernas, membros inferiores e superiores. Não, gente, calma. Não precisa interpretar mal. Mas receberam, nos receberam muito bem. A quadra é envolvente. As pessoas são carinhosas e carismáticas. Então, é muito mais fácil o trabalho, né? E quando as pessoas te recebem bem, é natural que o trabalho flua naturalmente, muito bem, com muito sentimento, né? E é isso. Agora, João Carlos, de uma bateria para a outra, de uma bateria de uma escola para a outra, tem diferença para o mestre de sala que vai dançar? Ou não? Ah, com certeza. Eu acho que o ritmo faz parte da dança, né? A gente diz sempre isso. O casal, ele sempre dança em cima do ritmo. E a bateria do Império é uma bateria de peso. Nossa bateria é arame farpado. Tem um ritmo bem cadenciado. E, com certeza, aí vai fazer um grande trabalho. E, quem sabe, aí, tricampeão do Troféu Nata 10, junto com a gente aqui. Maravilha. Bem lembrado, né? A Império, que teve esse ano, mais uma vez, o Troféu Nata 10 como a melhor bateria. Mestre Zoinho, parabéns aí pelo trabalho que é feito. Vou até comentar. Foi um trabalho maravilhoso, a bateria da Império. E, assim, a bateria da Império é uma bateria que passa gostosa na avenida, né? Tem um ritmo gostoso, um gingado, uma cadência. Parabéns aí. Eu sou suspeito para falar, né? Do trabalho do Mestre Zoinho, do trabalho da nossa bateria, bicampeã aí do Estandarte de Ouro. Os resultados aí têm demonstrado o trabalho de Mestre Zoinho, que, inclusive, nesse exato momento, está lá na quadra, ensaiando sua bateria, para quando chegar na avenida, continuar esse trabalho maravilhoso e colher esses frutos aí que tem colhido ao longo dos anos com a Império de Casa Verde. Maravilha. O tempo aqui voa no programa Grito de Carnaval, já estamos chegando no final, mas não posso deixar de agradecer. Mostra ali o Eduardo, esse aqui, ó. Ele que mandou e-mails e mais e-mails para a gente. Queremos Império de Casa Verde no programa Grito de Carnaval. A gente já ia agendar, mas adiantamos mais o processo, porque ele ficou insistindo bastante. E hoje está aqui a Império para você, especialmente para você. E você que acompanha o Grito de Carnaval e quer ver a sua escola preferida aqui, é só mandar e-mail para a gente, gritodecarnaval, arroba justv.com.br. Queria agradecer a presença de todos vocês. Se tiver mais algum recadinho para passar, aproveita o espaço e fala aí. Obrigado, Laís. Obrigado, João Carlos. Obrigado a todos os sambistas e cavaco, percussão. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E pavilhão, vamos terminar com o pavilhão, né, rodando aqui no programa Grito de Carnaval. Queria dar dois recadinhos aqui? Primeiro um presente da escola aí para você. E eu vou usar com todo orgulho. Para a Cátia. Essa camiseta linda, vou abrir aqui. Vou deixar um recadinho aí para os internautas, que sábado, a partir das 21h30, a semifinal da eliminatória, para todos os internautas que quiserem comparecer, participar desse processo seletivo aí, é a Império selecionando o samba campeão. E sempre no último domingo de cada mês, a macarronada da harmonia. Samba se faz com a harmonia. É isso? Todos estão convidados. Nós já tivemos a primeira no mês passado. Foi maravilhosa. E agora no último domingo do mês de agosto, a partir de que hora, né? Com a participação especial do Pérola Negra e Rosas de Ouro, né? Todos estão convidados. Maravilha. A Tati tem um recadinho rapidinho para vocês. Bom, eu quero comunicar meu novo parceiro, Rainha das Pedrarias. Você é internauta, entre no site rainhadaspedrarias.com.br e confira os melhores preços para você confeccionar sua fantasia aí para o Carnaval de 2012. Também quero dizer que dia 13 agora, do 8, sábado, vai ter uma festa lá nos Gaviões da Fiel, em homenagem ao Dia dos Pais. A entrada é franca e começa às 19 horas. Estão todos convidados. E eu também estou participando de uma eleição para eleger a mulher mais sexy do planeta. Então, não deixe de votar em mim. É só entrar no site revistavip.com.br Ela não é nada boba. Ela quer ser a mais sexy do planeta. Não é nem da cidade do país. Olha, eu conto com o voto de vocês, hein? Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado de coração. E semana que vem a gente está de volta com mais Grito de Carnaval para todos vocês. Super beijo. É isso aí. Samba na conversa. Vamos lá. Vamos sambar. A mais nova sensação faz do meu tigre campeão. Vai clarear, vai clarear, vai clarear, vem meu império. A caçula do samba perde a saideira. A mais nova sensação faz do meu tigre campeão. Tadiva dos deuses, embriagado de alegria eu vou cortar. Uma lenda diz que pra ser feliz no Egito foi preciso cultivar grande paixão, repetuando as celebrações. Espalhou-se pelo mundo, ganhando forma e teor. Na mitologia sagrada se tornou. É ripa na tulipa, meu amor. De gole em mole, uma alucinação. Sabor de magia, na imaginação. Na caça as bruxas, balançou, mas não caiu. Se modernizou, evolui. De gole em mole, uma alucinação. Sabor de magia, na imaginação. Na caça as bruxas, balançou, mas não caiu. Se modernizou, evolui. Atravessou, atravessou o imenso mar. Foi caui, flamou já sim. O seu nassau aqui chegou, até o Dom João bebericou. Propagou o delirante ouro líquido. Com o alemão a bebedeira foi geral. No povão, seja loira ou morena, preferência nacional. Olha o Brasil. No meu Brasil fez história. É quem faz a festa rolar. Na mesa de bar, em qualquer lugar. Garçom, desce a serva, eu quero brindar a ti. Madrinha querida, trevo da inspiração. Em cada nove esquino, um cervejão. Vai clarear, vai clarear. Vem meu império. A caçula do samba perde a saideira. A mais nova sensação, faz o meu tigre campeão. Vai clarear, vai clarear. Vem meu império. A caçula do samba perde a saideira. A mais nova sensação, faz o meu tigre campeão.